Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mundo dos Dinossauros Que tá falando aqui é seu anfitrião Rodrigo do canal Rodrigo Racefish Estamos aqui mais uma vez no Wildcraft Pra concluir mais algumas missões galera, é isso mesmo Então, já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho Tô aqui com minha Lobichalete, meu filhotinho e o meu gatinho de estimação Olha aí, cara, tem um gatinho de estimação Porque já viu um Lobo com um gatinho de estimação, galera Vocês já viram? Eu não, cara Então, agora que eu tô vendo, né Olha, já tem um porcão aqui, vou caçar logo esse porcão Toma, isso, agora deixa o gato E a Lobinha Alete atacar ele agora, ó O gatinho, galera, dá 3 de dano Mas desce essa rapa, ele não para não Vai gatinho, pega Isso, ó Hoje eu tenho que pegar um porco, né Até porque eu já tinha caçado 4, 3 raposas e 6 coelhos, véi Meu Deus do céu Caçar coelho dá muito trabalho, véi Que aí são bem pequenininhos Mas dá pra gente caçar Eu quero saber, comenta aí, galera Eu quero saber como é que eu faço Pra aumentar Isso, boa O dano dos meus lobos, véi O que vocês acham, família? Cara, eu acho que vai ser difícil, hein Pra aumentar o dano do lobo, véi Vamos lá Come, 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 come Isso 6 Maravilha E agora, peraí Tem raposa aqui em cima, véi Olha, galera Tem duas raposas aqui Vou aproveitar pra caçá-la logo, né, cara Isso Vem, raposinha Vem, raposinha Aproveita que tá sozinha Isso Vai, vai, Lobite Aí vem a outra raposa, galera Vem a outra raposa Eu tenho que tomar cuidado aqui agora Porque eu posso ficar empacado, véi Olha aí, ó Ai Ai, corre, 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 corre Ai, três Não, três raposas não, galera Três raposas vai dar ruim Vai, pega pelo menos um aí Agora, apesar que as três que eu tava Que eu tô precisando, galera Tô precisando de três raposas mesmo, véi Só que eu não sou bobo, não, galera Assim que ela conseguir matar É, a raposa Eu já vou correr aqui em direção ao portal, véi Isso E Foi Vai, vai, vai Já ataca, já ataca, já ataca Corre E morreu Que pena Velho, não acredito Quase, galera Que eu consegui Quase, 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 quase Vamos lá Vamos trabalhar, gatinho Vamos trabalhar Pois logo, logo Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra desbloquear Ó, a única coisa que dá pra eu comprar aqui é um baú, véi Eu vou comprar porque Não vou perder nada com isso mesmo, né, galera Esse Woodcraft Ó, olhos comuns pra crocodilo Não tem um crocodilo, né Mas tudo bem Não vem nada, galera Que Que me ajude, véi O aprendiz E depois vem o aventureiro Aqui também não desbloqueei Tudo bem Vamos lá Eu quero Galera, comentem aí, galera Eu quero saber como é que eu faço, família Pra É, aumentar o meu dano, véi Até agora eu ainda não descobri É tudo que eu mais quero, véi Matar esses bichos assim Com mais facilidade Ó, tem duas raposas aqui É duas que tá faltando, galera Então Já vou atacar essa daqui, ó Toma E deixa o resto com a lobinha Isso Olha, como tem só duas Eu creio que depois que eu acabar com essa daqui A outra vai vir atacar também Eu vou atacá-la Como eu tô com 100 de vida ainda Vai dar pra eu acabar com ela rapidinho, galera Ah, agora eu entendi Isso Opa Isso E pra quem pergunta Rodrigo, qual é o seu Instagram? Galera, eu tenho um novo Instagram aí Chamado Ai, ai Ah, não acredito Não vou morrer Chamado Ah, véi Morri de besta, véi Por bug do jogo, galera Bug O nome do Instagram é Rodrigo Race Fish Esse tá aparecendo na tela aí Tá vendo o perfil aí? Vou até deixar aparecendo aí A galera que tá me seguindo lá As pessoas que tão me seguindo Vai que você tá seguindo lá já, né Você pode aparecer aí no vídeo Cara, terá que me dar umas bugadas, galera Do nada aqui, véi Ah, não Gambar Gambar eu não quero Olha, ó Ele para de correr do nada, véi Agora pra me achar essa raposa aqui de novo Agora que vai dar trabalho Só tá aparecendo gambar aqui no meio do lugar, véi Deixa eu ver se eu acho aqui a raposinha Aqui a raposa? Coelho, coelho Coelho serve, galera Eu vou precisar de seis coelhos, então Já que eu tô aqui, né Então vamos Vamos Ah, não Pera aí, pera aí Tem um coelho aqui Mas tem a raposa, véi Eu acho que a raposa É mais difícil de caçar Então eu vou aproveitar e Toma, raposa Isso Vai ficar faltando só uma Vamos lá, vamos lá Vai, gatinho O gatinho não para não, galera O gatinho vai pra cima com tudo, véi Ó Isso Será que a gente vai conseguir, véi? Será, família A gente vai concluir Ó, eu só termino esse vídeo hoje Na hora que eu concluir Todas essas missões aqui, véi Olha aí As missões estão ficando cada vez mais difíceis Mas eu não vou desistir, não Boa Conseguimos Olha Subi pro nível 16 Alobit Alerflete aqui Acaba comendo só uma Então eu não posso deixar, né, galera Vou comer porque é mais XP Aí, ó Isso Agora vamos atrasar aquele coelhinho Que tava aqui Cadê o coelhinho? Coelhinho da Páscoa Aqui Corre assim Eu nem sei o nome da música do coelhinho da Páscoa, véi Isso aí que você disse é tudo burrice Ó, 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 galera Como buga, ó Aí, desbugou Vamos ver se a gente acha Qual é a nossa próxima vítima Opa Tem um coelho aqui Mostrando Pra que lado tá o coelho? Aqui, ó Isso Tem dois Tem dois Tem dois Aqui, vamos pegar Não, daqui é um coelho? Eu acho que é Cara Na moral, tira essas árvores daqui Isso, coelho Pega, pega, pega Ah, véi Essas árvores bugam demais, família Olha pra isso como buga, véi Ainda mais que eu tô jogando pelo emulador Fica mais difícil ainda Vem cá, coelho Vem cá, coelho Vem cá, Marcos, coelho E foi Toma Boa, acertei, acertei Agora é só deixar a Letty acabar com o resto Hihihi Segura, coelhinho Segura, coelhinho Segura Toma Isso Boa Já era Maravilha, maravilha Caiu Pegamos um coelhinho Tem uma raposa aqui em frente É a última que falta Pra concluirmos A nossa missão, véi Vem cá, Rapozitia É você mesmo, pai Toma Vou até dar umas pancadas nela aqui pra adiantar também E foi Tá bom, tá bom, tá bom Senão eu vou morrer Isso Já ajuda Ah, não Empaca não, empaca não, empaca não Isso, calma Calma Véi, quando tem árvores assim, galera Empaca muito, véi Não Não empaca não, véi Eu empaco de novo Galera, isso me deixa com muita raiva, véi É, galera Tem duas raposas aqui, hein Vamos lá Vamos tentar caçá-las aqui Vamos lá, produção Será que dá? Não Ai, não Olha, já tô tomando uma pancada aqui, véi Eu gosto de caçar nessa parte mais aberta aqui, galera Porque Não tem árvores Aí, empaquei Eu fui falar agora Fui falar e empaquei Do nada, né, galera Do nada Isso Vamos lá Eu tenho que acabar pelo menos com uma dessas raposas, família Só uma, véi Se eu acabar com uma aqui Já concluí Uma das missões Fica faltando só coelhinhos, véi Olha, eu tinha matado o coelhinho Mas nem contou, galera Bugue danado, véi Vai, 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 vai Ai, não, 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 não Morri Tudo bem, tudo bem Mas pelo menos raposa Eu não vou precisar caçar mais Já é um alívio Olha aí Já achei o nosso Mais um coelhinho aqui, ó Vamos lá, Lobinho Vamos pegar o coelhinho Foi, toma Vai, cara, vai O coelho corre demais, galera Olha pra isso Nível 15 Vai Isso Empaca também Empaca também Toma Vai Cara Jogar pelo emulador é ruim, galera Porque, tipo assim Eu tenho que controlar com o mouse, véi Eu tenho que clicar lá Clica cá É muito difícil Isso Acertei uma Agora o gatinho e o lobinho A lobinha pega, véi Agora já era Vai, pega esse coelhinho, fio Pega o coelhinho Isso Já era pra ser, galera O segundo Coelhinho Mas O outro não Cuidado com o alce O alce é brabo, galera O alce Não dá mole não, hein Peraí Pronto Agora Ó, galera Não é aquele coelho, galera Que tá contando aqui Eu acho que tem algum outro bicho E eu acho que não tem por aqui Galera Eu tô achando que não é o mesmo coelho Desse aqui, ó Não me diga Eu tô achando que o de cá é tipo uma lebre Eu acho que vou ter que ir num outro mapa Pra poder É... Encontrar, véi Deixa eu ver se eu encontro no outro mapa Tomara que as missões não voltam a fazer tudo de novo, né, véi Galera, tive que vir pra outro mapa aqui Pra poder caçar esses coelhinhos aqui, véi Eu nem sei se é coelho mesmo o nome Ou é lebre Não sei O outro eu acho que era coelho Esse daqui parece mais um... Sei lá É coelho também, galera Dá no mesmo Vai Boa Vai lá Agora sim Agora eu vou só deixar a Leti ir caçando ele aqui, galera, ó Eu vou seguindo Eu nem vou ficar correndo, né Porque o coelho não precisa ficar correndo Boa Já vou pegar o outro Nem vou comer a carne agora, ó Isso Eu preciso seis desse, galera Boa Dei um ataque Olha lá O gatinho Meu gatinho Massacote aí, ó Mascote E a Letizinha Nem tô atacando, ó Deixa eles trabalhar agora, ó Já trabalhei demais correndo Já recebi muita pancada Agora é a vez deles aí Apanhar agora, ó Boa Apesar que esses bichinhos agora é mais fácil, galera, ó Só preciso de seis Porém, são bem mais fáceis, véi Bem, 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 bem mais fáceis mesmo Boa Olha lá, ó Vai Passa Que da hora, véi Vai, vai Pega isso Mais um já foi Ó Nem vou comer a carne agora Só vou concluir a missão Que é a minha missão Que é o que eu quero, galera E... Vai, 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 vai Segura, segura, vai Calma Boa Acertei Cara, tá até mais rápido É bem mais rápido agora Tá vendo, família Boa Ó Nosso lobinho, o Leo, tá aqui E logo, logo Ele vai tá De buenas Caçando conosco Vai ser três lobos caçando, família, hein Vai ser muito legal Então, família Vocês gostaram desse episódio? Quer ver as próximas missões Com o nosso bebezinho de lobo? Se sim Se inscreva no canal Ativa o sininho E deixa muito like Falou E fui Fui Tchau, tchau.